Se você tem velas velhas como essa na sua casa, não jogue fora, pegue elas e façam isso com urgência. Hoje você vai aprender a como transformar velas velhas em kits de fogo de sobrevivência. Com 100% à prova d'água, ideal para você acender fogueira, acender fogão a lenha, para emergência, para pedir ajuda. Você vai aprender a fazer uma vela à prova d'água, com acendedor automático à prova de água. E vão aprender a como deixar os palitos de fósforo à prova de água, pois milhares de pessoas nesse momento estão fazendo. O mundo inteiro está se preparando. Você vai precisar de uma caixa de fósforo. Você vai pegar um palito como esse. Em seguida você vai pegar um pedaço de cano, certo? Esse cano é de 20 milímetros, tá certo? E você vai tirar uma medição onde esse cano vai ficar o mesmo tamanho do palito. Então vou estar marcando com a fita como essa aqui, para ficar mais fácil o entendimento. E vou medir o tamanho do limite do palito. O palito chega desse tamanho aqui, como vocês podem ver. Então vou marcar exatamente aqui. Repare que o palito ficou o mesmo tamanho que está a marcação da fita. Agora eu devo recortar esse pedaço. Agora eu devo limpar essas bordas. E lixar para fazer o acabamento. Você vai pegar todas as velas que você tem na sua casa. Ou você vai no mercado e compre com urgência. Você vai pegar a vela que tem aproximadamente a mesma grossura do furo desse cano. Tá certo? Veja isso aqui. Se não tiver, não tem problema. Portanto, que encaixa aqui dentro. Certo? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma dessas velas. Você vai retirar a ponta dela. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Retira a ponta dela. Retirei. E você vai tirar um centímetro dela agora. Vai retirar com muito cuidado para que ela não quebre. Está girando. Pronto. Pega. Dá uma voltinha assim. Do jeito que eu estou fazendo. Aí puxa. Está vendo? Ela vai sair e vai deixar um furinho aqui. Dá para ver o furo. Agora é o seguinte. Você vai pegar o palito. E você vai encaixar o palito nesse furo. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Encaixei. Está certo? Repare que o palito está bem firme. Bem fixo. Está bom? Agora. Você vai fazer o seguinte passo. Você vai pegar esse palito. Deixar ele reto. Assim. E você vai encaixar o cano nesse palito. Deixando ele o mais reto possível. Como vocês podem ver aqui. Está bem? Vou empurrar com mais força. Olha só, gente. Dá para ver, né? Ó. Agora. Você deve pegar. Partes dessa vela. Ou quebrar ela. Colocar ela para esquentar. E derreter a parafina. Eu vou estar utilizando uma lamparina. Para eu derreter a cera da vela. Mas você pode estar utilizando um fogão. Irei colocar a lamparina. Irei acender. Essa lamparina. E em seguida. Eu vou estar colocando um recipiente. Para esquentar. Para eu derreter a vela. Vocês também podem estar utilizando. O fogão de vocês. Certo? E você só basta pegar. Os pedaços de velas. E ir adicionando. Para que ele derreta. Você pode estar utilizando. Velas. Que sejam bastante velhas. Não tem problema. A cera. Ela tem uma durabilidade. Muito grande. Por essa razão. Que ela é bastante utilizada. Em kits de primeiros socorros. Para sobrevivência. E não é de agora. É de anos e anos. Cera derretida. Agora você deve fazer o seguinte. Você deve pegar um arame. Como esse aqui. Uma tampa de garrafa de refrigerante. Aí você vai pegar esse arame. E vai colocar. Exatamente aqui. Apertar essa tampa. Do jeito que eu estou fazendo. Tá bem? Você aperta. Ela é o máximo que você puder. Agora você vai pegar um alicate. E você vai apertar. Esse arame. Do jeito que eu estou fazendo. Puxa. E aperta. Você pode perceber. Que está bem firme. Eu não consigo nem mover aqui. Falsando. Tá? Eu vou enrolar esse arame aqui. Assim vai ser bem mais fácil. De eu coletar. Essa cera. Tá certo? Você vai pegar. O seu recipiente. Com fósforo dentro. E você vai colocar. Em uma superfície plana. Em seguida. Você vai pegar essa cera. Ela não pode estar muito quente não. Certo gente? Por essa razão. Que eu prefiro utilizar uma lamparina. Tá? Porque o fogo dela. É bem pouquinho. Então ela não vai ferver a cera. Ela simplesmente vai derretê-la. Então. Eu vou pegar. Essa cera. Ó. Do jeito que eu estou fazendo aqui. E vou. Derramar. O meu recipiente. Tá bem? Com muita paciência. Eu vou estar derramando. Até. Encher. Pronto. Reparem. Que eu deixei apenas a pontinha. Para fora. Pois assim que a cera derreter. Ela vai. Se imprimir. Para dentro. Tá? E essa pontinha. Ela vai ficar um pouquinho maior. Agora. Esperar. Esfriar. Depois que a cera esfriou. Ela vai ficar assim. Então você vai pegar um pedacinho de madeira. Como esse aqui. Você vai colocar esse pedacinho de madeira no chão. E vai pressionar. Essa parte da cera. Para baixo. Para que. A cera saia por cima. Certo? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Pressiona. Eu não estou fazendo com muita força. Tá? Ó. Só para vocês verem. Certo. E aqui. Vocês tem. A sua primeira velinha. Olha gente. Como é que fica. Aí ela vai ficar assim. Reparem. Que a cera cobriu. Essa cabeça do palito do fósforo. Tá para verem. Criando uma película de proteção. Contra a umidade. E a água. O fósforo do palito. Deve ser totalmente coberto. Com a cera da vela. Aqui vocês podem ver. Que ele está totalmente coberto. Totalmente preenchido. Mas para garantir. Uma resistência melhor. Uma durabilidade. Bem melhor. Você vai estar pegando. Vai estar mergulhando. Na cera quente. Do jeito que eu estou fazendo. Um por um. Tá. Agora você vai aprender. A fazer. Esse aqui. Certo. Que no caso. Seria o palito de fósforo. Junto. Com o pavio. Da própria vela. O cordãozinho. E é muito simples. Você só vai precisar. Fazer o mesmo procedimento. Só que você vai acrescentar. Mais. O pedacinho do pavio. Da vela. Quando você quebra. Ela para derreter. Esses pavios. Vão ficar soltos. Como vocês podem ver. Então para aproveitar eles. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar. Colocar o palito. Tá bem. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Aí você vai adicionar. O cano. Para dar o suporte. Você vai adicionar. A cera. Derretida. Você vai pegar o pavio. Você vai dar um puxão nele. Para deixar ele bem esticado. Tá bem. Assim. E você vai encostar ele. Junto com o palito aqui. Até o final. Pronto. Agora é só esperar. A cera. Secar. Depois de seco. É o mesmo processo. Você vai pegar um pedaço de madeira. E vai retirar. A vela que está. Aqui dentro. Tá bem. Esse pedacinho aqui de pavio. Não pode ficar muito grande. Pois eu já fiz o teste. Se você acender ele. A tendência dele. Quando ele acender. É cair para cá. E quando ele cair. Ele vai derreter muito rápido. Isso aqui. Então. Você deve retirar. parte desse pavio. Tá. E no caso. Eu vou estar retirando bem aqui. O jeito que eu estou fazendo. Depois de cortado. Você deve criar uma camada protetora de cera. E é muito simples. Você vai pegar o seu recipiente. Com cera derretida. E vai mergulhar a ponta aqui dentro. Pronto. Isso aqui já é o suficiente. Agora você vai aprender o mais importante de todos. Então preste bastante atenção. Você vai pegar os palitos. Tá. E vai reservar todos eles. E vai guardar a caixa. Tá bem. Porque você vai precisar da caixa. Em seguida. Você vai pegar. Um pedaço de isopor. E você vai enfiar. Palito por palito. Nesse pedacinho de isopor. Pronto. Feito isso. Reparem-se. Todos eles estão aproximadamente na mesma altura. E se nenhum deles está encostando um no outro. Caso esteja tudo ok. Você vai pegar outro palito. Com a ponta afiada. E vai enfiar no centro. Do lado oposto. Da maneira que eu estou fazendo aqui. Em seguida. Você vai pegar. A sua cera. Que está já. Derretida. E você vai mergulhar os palitos. Dentro dessa cera. Dessa maneira. O primeiro mergulho. Os palitos vão ferver. Então em seguida você tira. Espera um pouco. Eles estão fervendo. Aí você tira. Espera um pouco. E mergulha de novo. E para completar você deve mergulhar o resto da madeira do palito. O máximo que você puder. Certo? Quanto mais melado de cera ele tiver. Mais protegido ele vai estar. Pronto. Agora repare que ele está 100% protegido. Tá bem? Agora o seu palito está protegido contra chuva. Rios. Lagos. Umidade. Ele sempre vai funcionar desse jeito. Independente se você vai entrar na água. Ou não. Feito toda a proteção do palito. Agora repare que eles estão protegidos. Vejam. A cera cobriu totalmente o fósforo. E a metade do palito. Certo? Criando uma proteção e durabilidade maior. Agora basta você guardar. Lembrando que você pode acender um palito desse. Até em uma pedra. Tá bem gente? Só basta você inclinar na posição certa. E riscar. Eu tenho aqui uma vasilha com água. Pois iremos testar todos eles. Em situação de emergência. Sabemos que o fogo ele é essencial para a vida. Então é muito importante que você tenha esses objetos na sua casa. Ou na sua bolsa. Eu vou jogar todos eles na água. Como vocês podem ver. E o fósforo. Todos eles. Agora eu vou iniciar com um dos fósforos. Certo? Vou pegar aqui. Esse aqui. E vou acender. Veja só como funcionou. Super bem. E ele ainda está meio molhado. Certo? E a cera ajuda a manter o fogo aceso. Certo? O fósforo ele vai servir para uma necessidade mais ampla. No caso seria para tudo gente. Para tudo mesmo. Para você acender uma fogueira. Para você fazer um fogo de emergência. Então ele vai servir para tudo mesmo. Isso aqui quebrou. Mas forcei muito. Mas está aqui. Certo? 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 Deitar ele deitado. Então eu vou mostrar para vocês. Então eu vou molhar novamente aqui. Tá? Ó. E agora eu vou acender. Certo? Pronto. Tá aceso. Eu vou deixar esse aqui aqui assim. Deitado. Tá ventando muito aqui. E vou pegar outro. Esse aqui. E vou deixar em pé. Para que vocês vejam. Ele é mais eficiente deitado. Do que em pé. Aqui gente. Ele está muito molhado. Certo? Era para eu ter enxugado um pouco. Depois de ter retirado. E está ventando muito. O vento lá de cima. Está vendo? Está ventando bastante. Já esse aqui em pé. Ele não serve. Já fiz o teste. Quando ele chega bem aqui. Ele apaga. Mas esse não. Ele vai derreter até o final. E o palito vai acendendo. Lembrando que ele está 100% enxarcado. Esses dois aqui. Eles são perfeitos. Para você fazer uma fogueira. Apagando. Agora vamos para o próximo. Já esse aqui. Que tem um pavio. Ele é perfeito. Para uma situação de emergência. Eu vou tentar tirar o excesso de água. Mas repara que ele está enxarcado. Como a minha mão também está. Tá bem? E eu vou acender ele aqui. Para que vocês vejam. Olha. Pronto. Para iluminar o ambiente. Esse aqui ele é perfeito. Em uma situação de emergência. Dá para você acender. Resolver o que você tem para resolver. Certo? E deixar lá até acabar. Então reparem que esse aqui fica como se fosse uma vela comum. Tá bem? Simplesmente com uma facilidade bem maior de acender. Vou pegar outro aqui. Acender direto nele. Tirei direto da água. Gente. Essa é a vantagem. Não tirei o excesso de água. Simplesmente coloquei. E acendi. Os palitos. Fazer o teste agora de novo. Ó. Direto da água. Tá vendo gente? Direto da água pessoal. E mantém acesa. Direto da água gente. Essa é a vantagem pessoal. Eu vou mostrar de novo para vocês. Ó. Tá lá no fundo da água. Certo? 100% molhado. E vou acender aqui ó. No fogo. Molhado. Tá vendo a gota ali? Vamos ver se acende. Olha só isso gente. Com água e tudo. Essa é a vantagem. Olha só. O quanto isso é importante. Em uma situação de emergência. Principalmente com o que está acontecendo com o mundo. Veja o quanto isso é importante. E pode salvar vidas. Então compartilha o máximo que você puder. Pois você também vai estar fazendo parte dessa corrente do bem. Muito obrigado. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe. Tchau. Obrigado.